Eu nasci pra ser herói, não, não sou vilão Já o jota me dando forças e um machado em minhas mãos Você quer saber o que eu vou fazer? E tem o dom de quando eu canto tirar os corpos do chão Tô vivendo tudo como eu quero, tô fazendo tudo como eu quero Tô cantando tudo como eu quero, realizando tudo como eu quero Tô fazendo tudo como eu quero, tô cantando tudo como eu quero Realizando tudo como eu quero, tô tomando um banhão de jasmin Pra poder tirar o mal de mim, oxalá tá abrindo o caminho E já tá com tempos que eu venci, e já tá com tempos que eu venci Tô tomando um banhão de jasmin, pra poder tirar o mal de mim Oxalá tá abrindo o caminho, e já tá com tempos que eu venci E já tá com tempos que eu venci Minha mãe vai tá banhada em ouro, meus amigos vão portar brilhante Vou encher meu cofre de tesouro, minha mina vai vestir diamante Minha postura dura com a marrocha, mantendo equilíbrio e nem faço like lane Tô mandando com salve pra quem de mim não gosta É cada justiça que eu faço com punchline Minha vida mudando, tá no tipo de Esqueci a tristeza, hoje eu só quero alegria Levo tudo da mesma, e até bem meus guia Olha onde eu cheguei, olha mano quem diz Do novo oriente pro mundo, sei de onde eu vim Tô contando as horas pra dizer que eu consegui Hoje eu sinto saudade de quem não está aqui Mas é com muito orgulho que eu digo que eu venci Eu nasci pra ser herói, não, não sou vilão Xangô tá me dando força, e um machado em minhas mãos Você quer saber o que eu vou fazer, e tem o dor de quando eu tento tirar os copos do chão Tô vivendo tudo como eu quero, e tô fazendo tudo como eu quero Tô cantando tudo como eu quero, e realizando tudo como eu quero Tô vivendo tudo como eu quero, e tô fazendo tudo como eu quero Tô tomando um banhão de jasmin, pra poder tirar o mal de mim Tô tomando um banhão de jasmin, pra poder tirar o mal de mim Oxalá tá abrindo o caminho, e já tá com tempos que eu venci E já tá com tempos que eu venci Tô tomando um banhão de jasmin, pra poder tirar o mal de mim Oxalá tá abrindo o caminho, e já tá com tempos que eu venci E já tá com tempos que eu venci Minha mãe vai tá banhada em ouro, sim Meus amigos vai portar brilhante, uau Vou encher meu copo de tesouro, yeah Minha mina vai vestir diamante, uau Minha postura dura como a rocha Volta no equilíbrio e nem faça o slackline Tô mandando um salve pra quem de mim não gosta É cada justiça que eu faço com o punchline Minha vida mudando tá, tá no tipo de Esqueço a tristeza, hoje eu só quero alegria Livro tudo a meus mano e até bem meus guia Olha onde eu cheguei, olha mano quem diria Pro novo oriente, pro mundo sei de onde eu vim Tô botando as horas pra dizer que eu consegui Hoje eu sinto saudade de quem não está aqui Mas é com muito orgulho que eu digo que eu venci